Uau! Elas foram teletransportadas para o desafio de comida de gelatina versus real! Que outro desafio? Vamos abrir! Eba! Minhocas de gelatina! Vai com calma, Chloe! Quer dizer... O quê? Que as minhas são de verdade? Eu tô com medo! Sim, as suas são de verdade! Ai, que nojo! Isso! Por acaso está com medinho? Ela vai mesmo comer a minhoca? Não vou nem olhar! Espere! O que está fazendo? É a isca perfeita! Oh, tadinha! Deixe para os peixes! Isso é o que eu chamo de reviravolta! Sim, meninas! É melhor comer só as de gelatina mesmo! Vamos abrir! Hã? Um cocô? O quê? É pra eu comer isso aqui? Ah, é de gelatina! Espera! Então quer dizer que o meu que é de verdade? Parece que sim, Mia! O cocô acabou espirrando nas duas! Que nojo! Espera um pouco! Está com cheiro de chocolate! Deixa eu provar! É de chocolate! Prove! É verdade! Que alívio saber disso! Que sorte, hein? Uau! Uma melancia! Tá bom! Deixa eu ver a minha! É igual a sua! Hã? As duas parecem ser reais! A Mia teve uma ideia! Ela vestiu seu kimono de karatê! Legal! Farei a mesma coisa! Ai, a minha mão! Ah, eu vou me transformar também! Quê? Uma palhaça? Que engraçado! Vou me transformar de novo! Dessa vez ela se transformou em uma bombeira! Ai! Outra vez! Uau! Isso! Deu certo! Ok! Vamos lá! Iá! Olha só! Tinha gelatina dentro dela! Que jeito mais desagradável de se comer! É, Mia! Pelo menos você tentou! Parece que a Chloe teve uma ideia! Pra que ficasse mais interessante, ela sugeriu que cobrissem os olhos! Agora elas não conseguem ver nada! Ambas receberam olhos! Hum! O que será que é? Acho que eu vou provar! O olho da Chloe é de gelatina! Hum! Não tem cheiro de nada! Também não parece ser comestível! O que será que é? Hum? Um olho? Tô fora! Mia, o que foi? Eu quero começar! Um cérebro de gelatina? Uau! Parece que a Mia gostou da surpresa! Ufa! Um cérebro, mas um de verdade! O que eu faço com ele? A Mia realmente gostou do cérebro dela! Mia, tá tudo bem? Por quê? Não me coma! Ela já voltou ao normal! O que? Estou vendo coisas? Ai! Mia! Mia! Aquele esqueleto não tava perto antes! Estava sim! Ah! Talvez você tenha razão! Aquele esqueleto acabou de se mexer! Ah! Mia! Ele se mexeu! Relaxa! Foi só impressão! Tá bem! Concentre-se no cérebro! Um braço? Ah! Foi a Mia que mexeu o braço dele! Vamos nessa! E... Tcharam! Parece uma pimenta gigante! Opa! Ai! Isso vai arder bastante! As da Mia são de gelatina! Não é justo! Ambas acharam que foi a Chloe que recebeu a pimenta ardida! Por isso ela está tomando cuidado e dando pequenas mordidas! Já a Mia está comendo todas de uma vez! Peraí! Se a Mia não tá ardida, quer dizer que as ardidas eram suas! Ela está cuspindo fogo! Acalme-se, Mia! Ufa! A Chloe salvou o dia! Muito obrigada! Uau! A Mia recebeu cerejas de gelatina! E a Chloe recebeu-as de verdade! O que foi? Elas estão muito azedas? Já sei! Vou colocar um pouco de açúcar! Só uma colher de açúcar já será suficiente! Quer competir pra ver quem come todos primeiro? Tá bom! Pode ser! Um, dois, três, vai! A Mia está enchendo a boca de gelatina enquanto a Chloe tem que comer uma por vez por causa das sementes! Isso a deixou em desvantagem! Ei, isso não é justo! Já sei! Uau! A Chloe está cuspindo as sementes! Mas a Mia conseguiu desviar! Hoje não, Chloe! Isso é tudo! Veja seus lábios! O quê? As cerejas deixaram os lábios dela manchados! Ai, não! Veja seus dentes! Os dentes da Mia também ficaram manchados! Posso abrir primeiro? Sim! É uma Coca-Cola! Legal! Eu tava mesmo ficando com sede! Eu adoro Coca-Cola! Veja o que há embaixo do seu! Tá bom! Uau! É uma garrafa de Coca-Cola gigante! Prefiro a minha! A Chloe não está conseguindo abrir a garrafa! Ai, 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 ai! Quer ajuda? Não! Tá bem! O que eu faço? Já sei! O que ela vai fazer? Um pé de cabra? Não acha que é um exagero? Alguém tem que pará-la! Mia, poderia segurar a garrafa? Posso sim! Um, dois, três... Abre-te, sésamo! Ufa! Consegui! Ai! Essa doeu! A Chloe ficou espantada! Não! A Mia saiu correndo e chorando, mas a Chloe só quer saber do doce dela! Uau! A Chloe recebeu ratos de gelatina! Parecem estar saborosos! Então, quer dizer que eu recebi um de verdade? Ops! Desculpa pela risada! Não é engraçado, eu sei! Você se preocupou à toa! Não há nada aí dentro! Ué! Por que eu não recebi nada? Ah! Chloe! Olha aqui! O rato estava escondido lá dentro! A Mia não gostou nada disso! Vem cá, amiguinho! Hã? Pra onde ele foi? Eita! Ele tá no seu ombro! Tira daí, por favor! Oh! Ele é uma gracinha! De fato, ele é uma gracinha! Acho que a Mia não tá mais com medo dele! Vocês estão prontas? Oh! Um ursinho de pelúcia! Se ela recebeu um de pelúcia, será que eu recebi também? Meu ursinho é o melhor de todas! A Mia recebeu vários ursinhos de gelatina! Parecem ser uma delícia! Esse era de laranja! A Chloe ficou com vontade! Eu também quero! Já sei o que fazer! Ai! O que ia fazer? Eles são meus! Hum! Já sei! Eu te desafio a comer uma trilha de ursinhos de gelatina! Sério? E já! As duas estão mandando bem! Mas até quando? Está ficando mais difícil! Opa! São muitos ursinhos! Já vou abrir a minha! Ovos com bacon! Legal! E são de gelatina! O que será que é embaixo da minha? Ovos com bacon fritos! Que? Os seus são de verdade! Não consigo nem pegar os meus! Olha que ovos bonitos! A gema dele está mole! Que delícia! A Chloe está ficando com inveja! Agora a pimenta! Pobre Chloe! Enquanto ela não consegue nem cortar o seu bacon, a Mia está saboreando os ovos dela! O que há de errado? Acho que ela colocou muita pimenta! E isso acabou deixando o ovo incomível! Olha! É uma aranha! Hã? Aonde? A Mia roubou a gelatina da Chloe! O que está fazendo? Devolve! Ai! Machuquei meu olho! Essa não! Agora ela ficou com o olho roxo! Ai! Está doendo! Já sei! Bem melhor agora! Está parecendo uma estrela do rock, Chloe! Ai! Ai! Ai!